Música Quer um babador, Patrick? Que? Babador? Música Patrick, você está pro seu celular aí? Celular? Tá, tá aqui. Me grava dando uma volta, por favor. Lógico que eu gravo. Agora. Música Lívia, vem aqui, por favor. Corta, Patrick. Me dá seu casaco. Você está com frio? Não, aqui. Aconteceu. Ai. Ah, Lívia. Júlia, está tudo bem aí? Está sim. Momento, meninas, aqui, tá bom? Vai, 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 mãe. É mal. Ai, Lívia, que vergonha. Todo mundo viu. Ai, relaxa. Ninguém, filho. Como relaxa? Lívia, como é que relaxa? Você sabe. Você está menstruada. E daí, é super normal, amiga. Não sei, é que é a minha primeira vez. Uma hora ia rolar. E fica tranquila, que eu estou aqui para te ajudar. Valeu, amiga. Bom, agora vamos para a sua casa antes que o acidente vire desastre. Mas e o vídeo, Júlia? Mas e o vídeo, Júlia? Obrigado.